E aí clã chadão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Ori and the Will of Wisps, Metroidvania sensacional para Xbox One e PC A gente tá jogando através do passe, né, o passe do Xbox, tá jogando de grátis, só mensalidade, claro Hoje a gente vai fazer a última área do jogo, antes da última área, não, vamos pegar o último fragmento aí na área desértida, vamos lá Tudo bem, a gente está aqui na cidade dos Mok, nem sei se é esse o nome, mas é isso aí, a gente tem que vir aqui, embaixo das Arias Movediças Tem um teleporte bem próximo, a gente vai usá-lo, por pura preguiça talvez É que senão fica muito longo, muito longo Os nossos vidros tem por volta de 30 a 40 minutos Mas a gente tenta fazer a área completa Tá ventando pra caramba A gente tem que, op, a gente tem que ir Da que lado, pra cá mesmo O Ori já está correndo a milhão Foi aqui que aconteceu o incidente, onde a gente perdeu a nossa amiga coruja E aí a gente já chega aí Numa área, zona de alimentação Eita, o ospoca todo do que é lado O Ori está meio inseguro É uma daquelas áreas onde você tem que andar escondidinho Ele está que come alguma coisa ali, aquele pássaro horrível Não, Isabel Não, Ori, não, 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 não Não anda devagar Olha lá, hein Olha como ele vem É muito feio É muito feio Não tem nada aqui não, cara. Muito bem, vamos lá. Sempre se escondendo nas estruturas. Esse bicho é meio burro, mas ao mesmo tempo não é não. Se o gritinho de fundo ficar numa tonelidade mais aguda, é o fim. Olha só. Muito bem. Conseguimos escapar dele. Deu trabalho, a gente morreu umas 500 vezes. Mas tem um save que faço agora. E agora a gente tem que procurar um poder que é bastante legal. Está aí a área que se chama... Podemos ver fantasmas na areia aqui ou areia. Este é o lar dos Gorlec. Antes da degradação, levá-los ao subterrâneo. É isso que toda Neewen se tornará, se não pudermos devolver a luz. É bonito. Olha lá, tem esses bichos. A gente vai evitar conflito com eles por enquanto. Olha só um minério. Minério Gorlec. Vamos tentar ser objetivos. Estimular uma certa dificuldade. É verdade. Não é essa. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Não me recordo. Vamos trocar aqui nosso poder por algo mais útil. Como por exemplo. Uma marrita. Home. Ah, agora sim deu tudo certo na nossa vida. É tudo meio mole o cenário. Eu acho difícil. Vamos procurar aí uma saída. Ele tem uma placa que deve ser o tiozinho do mapa. As paredes desmancham ao menor contato. Então tem que ser ágil. Olha que beleza. Agora é possível ir para lá. Mas... Ao mesmo tempo eu não acho que tem que ir para lá não. A música é bonita. Olha só o que temos aqui. Olha que legal. É mais um minério. Será que a gente aproveita essa oportunidade de ouro? Já que está aqui pega o esforço final. É um fragmento aí. Que a gente pode usar. Opa. Opa! 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 Não estou achando que irá para cá não. Mas tudo bem. O importante é que a gente pegou. Tá, não tem mais o que ser feito Tudo mais ou menos certo Achamos um cara Ele passou uma side quest aí pra gente Oh, a gente foi pro lado certo Olha que legal Escavação, oh, agora que legal A gente tem esse tipo de poder tão incrível de escavar Uma das coisas mais importantes aí nessa área Olha só que legal Quando chega aqui nas pontas, oh Ativamos um desafio de corrida Com certeza a gente fará No vídeo de hoje Esse é um vídeo bem longo, viu Um pouco mais longo do que eu imaginei Porque é muita coisa, né O menino do mapa Também conhecido como Cornifer Rajnak Olha o tamanho desta área Grande, né Deixa eu perder com esse cara aqui Bom, vamos direto Direto pra lá Ó, beleza Marretada Nossa HP já não tá grandes coisas Olha o que temos aqui Beleza Fragmento de célula de energia Totalmente Tá vendo? O bagulho vai dificultando Você pode usar isso aqui pra Oh, não, não, não Pra derrotar os inimigos Como é que tá? Onde a gente tá indo? A gente foi pro lugar totalmente errado Uh, quase Olha quem está aqui O toque Este lugar é onde os Gorleks No passado construíram suas maravilhas Torres gigantes Arcos profundos Agora virou tudo poeira E ruína Enquanto os grandes Gorleks Tremem de medo sobre as areias Ah Falaram a verdade Vim aqui na esperança De algo digno de vascular Só encontrei muita areia Parece que o tipo de escavar Que? Você parece do tipo de sabe escavar Talvez tenha mais sorte Sim Teremos mais sorte Agora a gente já Dá aquele save esperto Tem umas bolotas Não sei se vocês viram Fui muito rápido Você usa pra Se alavancar É sempre bom dar uma olhada no mapa E ver se a gente tá Fazendo as coisas De forma correta Falou o cara Não sabia que isso era assim não Nossa Que violência Ganhou bastante dele Mas por sorte Ele dropa esses negócios Hum Olha que fragmento fácil de pegar Facílimo Tem alguma porta por aqui Eu notei que fui pro lado errado Eu prometi que faríamos a corrida Prometi que faríamos a corrida Isso aqui parece difícil Mais um fragmento Só não sei onde que vai entregar Esse fragmento Mas tudo bem Olha aqui Um, dois A gente pode fazer Mais pra frente Já que a gente Avançou muito Por esse desacerto Ele não esperava Ah, e agora? Não deu muito certo O nosso flan Talvez a gente Tem que usar Um truquezinho aqui O que a gente tem que utilizar Talvez, talvez, talvez Aê, que beleza Olha as finas Olha as finas Que tem que tirar A coisa não vai muito bem Viu O que eu vou fazer Continuar Morreu, morreu Temos aqui Uma alavanca Olha, isso era realmente Pra ser feito É, agora tem vários Puzzles, né Que beleza, hein? Mais um fragmento de energia Inesperada Para com isso aí Para com isso aí, cara Para com isso aí A câmera parece que se distanciou um pouco Vou dar uma olhada Onde a gente está Deu tudo certo Deu tudo certo Talvez o ideal Talvez o ideal Não seja vir por aqui Isso, isso Tô tomando Não sei por que lado E agora? Ah, era pra cá Olha só o que a gente encontrou Pra cá Beleza Foi bem sofrido Viu, chegar aqui Agora a gente Agora a gente Agora a gente vai voltar Lá pro começo Nem tão pro começo Só pra cá Fazer a corrida, né? Corrida é bastante importante Vamos, vamos Minério Gorlec Nunca é a nossa intenção Pegar os minérios Gorlec Mas acontece, né? Acontece A gente já tem a corrida E vamos começar Muito bem Pulou na areia Três puxadas Correu, pulou Jogou, pulou Caiu Jogou pra cá Duas Pulou Tá bem atrás A gente Tá bem atrás A gente Não Deu tudo certo A gente Tentou umas Oito vezes Até conseguir o resultado Bom Bom, né? Agora a gente Volta Onde estava Antes Volta Onde estava Antes É bem o que eu queria Mas tá bom Melhor que nada Agora a gente Vai pegar o teleporte De volta Pra área Onde a gente estava É, por aqui Lá pra cima Lá pra cima Beleza Beleza Toma Toma E aí E aí E aí E aí E aí eu acho que aqui a gente tem que usar os foguetinhos daqui aí agora deu certo pegando uma semente misteriosa, essas sementes fazem parte de uma sidequest muito legal ah minha nossa vou voltar lá olha só a gente pode ir para a esquerda ou para a direita pegar um minuto eu escolho ir para o tempo porque o tempo é curto conseguimos chegar no coração floresta uma coisa do salgueiro para ir nesta área precisa obrigatoriamente ter os quatro fragmentos os quatro wisps só vamos apenas os espectros conheciam o caminho adiante para restaurar o que foi perdido eu decidi mesmo estar olhando para os menininhos já devem ter chego de barco olha a primeira a gente põe uns uns desenhos é o salgueiro é sempre a mesma coisa em várias terras uma luz para cada árvore espiritual e uma árvore para cada luz sempre existindo equilíbrio a luz por si não é nada sem ser receptáculo beleza aqui mais um mural mas apesar da luz ser eterna nenhuma árvore dura para sempre quando o salgueiro envelheceu e seus galhos secaram ele já não podia mais cuidar da sua luz se ele se estiria a sua entorno e nos tornamos meros espectros do que já fomos um dia os espectros é a palavra chave os wisps olha tem uma alavanca aqui escondida nos permite ver o próximo mural aqui os bichinhos muito parecidos com o Ori mas são aqueles gatinhos os filhos dos salgueiros e espíritos de Newey sofrendo na degradação a terra mergulhou na sua escuridão e ruína e não havia mais espíritos e tudo parecia perdido na verdade são bichinhos igual ao Ori não são os gatinhos ai ó juntando 5 fragmentos mas foi previsto que a esperança viria a esperança abriria os nossos olhos para enxergarmos na escuridão a esperança devolveria a memória do que foi esquecido e nos dando força quando estivéssemos fracos e assim que o mundo se cura e assim que o ciclo continua já somos nós juntamos 4 já e aqui está tudo arrebentado os contrutores Gorlec sabiam que todas as coisas quebradas podem ser restauradas aqui eles protegeram os espíritos mais frágeis e o coração da floresta sentimos sua presença, Ori sua presença próxima, Ori a luz ficará inteira de novo sim aqui ó se eu não me engano é o save olha só que beleza jogo salvo agora tem essa área aqui a gente tem que quebrar essas esses musgos é, eu não estou gostando disso não acho que é agora hein agora que é a parte que todo mundo não gosta mas é excelente ó está lá no cofre estamos todos espectros ó ó ó bonito hein quando o salgueiro espiritual morreu minha luz oscilou agora estou novamente completa uma espectra uma espectra eu sou o Seir o salgueiro nos espera a hora e precisamos ir isso mas o único caminho para lá é é ó o negoção ali atrás ó o bichão chegando ó os verme malditos ó é e agora começa a loucura ó 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 Quase! Foi um momento de paz, só que não dura muito Não dá para ficar parado Nossa, é tenso Não, não Foram três tentativas Três tentativas Um pouco de sofrimento Talvez agora venha um pouco de historinha, não sei Mas esse era um dos bichos corrompidos Amore, vamos Esse templo depois pode ser revisitado Porque tem coisa lá dentro dele que a gente não viu Conforme a gente abriu todos esses buracos aí com esse bicho Ele modificou bastante Lá Lá está Ori, o salgueiro, mãe da luz Somente os picos chorosos estão em nosso caminho Vocês sabem o que tem no pico choroso A luz disse a ele, foi restaurado sua vida e sua energia máxima aumentada A entrada do templo Olha Aproveitamos para pegar essa Esse baguinho Minério garlic Agora olha Vazou Salvar, voltar para a cidade Talvez Talvez Olha só, a gente fez uma porcentagem muito baixa Muito baixa Beleza, vamos falar com o Groom Vamos ver Vamos ver se a gente coletou minério suficiente Não, não coletamos Não coletamos alguma coisa Talvez os próprios projetos Eu vou mostrar para vocês onde que a gente entrega as sementes Só por curiosidade Aqui tem outras habilidades Aqui tem outras habilidades A gente não vai pegar nada O cara que fala Harry Potter Oh Bugamos Bugamos pra caramba o negócio O que que é esse cara que fala? O que é esse cara que fala? Você vai entregar as plantinhas para ele E ele E ele Ele faz upgrade aqui nessa área Permitindo que pegue Mais coisas É isso É tipo esse castor aí com máscara É isso, é tipo esse castor aí com máscara Muito bem Depois dessa jardinagem Hoje a gente vai concluir o vídeo Pegamos a quinta essência Fizemos a corrida lá da área desertida Escapamos do verão maldito E plantamos umas flores aí com esse bicho E aí, vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhada de nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixa um comentário pra gente, a gente sempre lê e responde E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade